Final da Copa do Mundo, da Copa Internacional desse jogo aí ó Começa o jogo da decisão da Copa Internacional Se manda, toca com o Salles, vamos lá, invadido dentro da área O Arthur arriscando de nós, se espalma o Luiz Bora voltar na área, bate todo mundo E agora fica com a seleção francesa Mendy Na frente dele tem o Arthur, Mendy, dá o Drip, passa, chutou para Leymar E ele vai chutando e pega o goleiro do Ares Mendy Se aproximando, vai tentar arriscar algum chute de fora da área Passou, o Kuan E pá Toca a bola para o outro lado Certo, Firmino Vai ficando com a bola Para Rissa, Alisson Vamos lá, vai fazer Rissa, Alisson E defende o Moreno Vamos lá O Felipe Coutinho Arriscando E erra o chute Na frente dele Marquinhos Olha só E vai pé Passou muito Perto do primeiro gol Escranteio para a França E bapê de cabeça Para fora Para Mendy Para Felipe Luiz Toca de cabeça Para a bola Quase faz o gol de cabeça Bota pro Thiago Silva Paralã Drogas Costa Drogas Costa Correndo Na direção do meio campo Toca pra trás Ui Ah, era pra ter tocado Era pra eu ter apertado o botão Vermelho Ou Y Solou pra tocar pra trás Pra passar pro outro jogador dentro da área E Salisson recupera Passando Foi muito mal Daniel Alves Correndo no meio campo Se aproximando Se aproximando Tocou Tocou Pro Lucas Paquetaz Pra meu goleiro Faz palma De novo Nois Pro Drogas Olha Que chute Nossa Que sofrimento Que eu tô tendo Tocou Lucas Paquetaz Gol É do Brasil Lucas 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 Paquetaz É o nome dele Que beleza de jogada da seleção Abre o placar do jogo Logo ao segundo tempo Que grande Chuta de perna esquerda Lucas Pra fazer Estufar a rede Para lá O Alain Chutou Agora Passou Marquinhos E Paquetaz Chute de perna esquerda Abre o placar Brasil 1 França 0 Vamos lá Douglas Costa Se aproximando Pro Lucas Paquetaz De novo De novo Pra fazer Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Brasil Lucas Paquetaz De novo Faz o gol Brasil Se aproximando Com tudo A Sance Muito perto De conquistar O sonho Do Exa Brasil Vai Vai ganhando Vai ganhando É só Pra ganhar Mesmo Brasil 2 França 0 A França Tá levando O pau Do Brasil Olha Griezmann Que chute Que grande Chute De Griezmann Que grande O que é isso? Epa! Manda no pro ataque Felipe Luiz Por favor, vai fazer, vai fazer Gol É do Brasil O Felipe Luiz faz o gol na final de Copa do Mundo É de Felipe Luiz Número 6 Fazendo drible em todo o mundo Se aproximou dentro da área Isso tá bom Dentro da rede Para o brasileiro comemorar O Exa O Exa já tá chegando Falta Muitos minutos pra acabar O jogo Pra gente ganhar Brasil 3 França 0 Brasil vai ganhando E vai garantindo o Exa campeonato Escanteio Escanteio É do Brasil Doga as costas Golaço De perna esquerda Pra isto Favora dentro do gol Que que é isso? Pra fazer uma jogada Arriscou E faz um lindo Golaço Cara Brasil 4 a 0 Pra cima da França Último minuto Dia cresce Vai acabar o jogo Brasil já vai ser Exa Brasil já vai ser Exa Acabou Acabou O Brasil é campeão do mundo É campeão Da Copa do mundo O Brasil comemora Vitória brasileira Jogadores Comissão técnica Boa loucura É festa do Brasil Tristeza dos franceses E agora levanta a taça É bicampeão Mundial de futebol Parabéns 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 Brasil Por ter ganhado o Exa Hoje tem Exa Hoje o Brasil merece ganhar Que grande jogo Bom rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Deixe o seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Para receber notificações Dos vídeos novos Aqui do meu canal Todos os dias E toda semana Tá Ganhando Da França de 4 a 0 Com o Brasil Cara Eu torço Para o meu Brasil O Brasil O Brasil é demais Torcida linda Com a camisa Verde Com a camisa Amarela E verde Mano Muito da hora Mesmo Só quero ver O Brasil ser Campeão do mundo Até 2026 Quem sabe Isso acontece Cara E Brasil ser campeão Até Da Copa América Em 2024 Quando vi a Copa América Ano que vem Beleza rapaziada Eu vou ficando por aqui E falou galera E tchau 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 Tchau